Imagina a seguinte situação, imagina que você quer treinar o seu inglês ainda mais, quer praticar o seu listening, mas você não tem nenhum livro específico pra isso. Então fica ligado que hoje eu vou te mostrar como utilizar o Spitify. Let's check it out. Hello guys, it's me, Tidjo Thiago, o seu professor de inglês. E a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês de uma forma bem simples e bem fácil. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como utilizar o aplicativo Spitify, que está disponível tanto pra iOS e Android. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma foto de um livro que você tenha no idioma que você quer aprender e ele vai transformar essas informações do livro em um audiobook, onde você vai poder ouvir, escutar e praticar o seu listening através do livro que você tenha. Só de você pensar que existe um aplicativo que pode transformar um livro, por exemplo, de um diálogo que você queira tanto aprender e você por acaso perdeu o áudio, não sabe onde é que está, ou então queria ver se você está realmente ouvindo de uma forma correta aquele livro, cara, isso é uma mão na roda. Agora a pergunta que eu não quero falar é o seguinte, será que ele funciona? E se ele funcionar, será que ele é muito caro pra você poder manter? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo e agora. Então agora aqui, o que eu estou mostrando aí pra você é o seguinte, você pode experimentar ele por três dias, mas ele é um aplicativo pago. Então você tem um valor de R$ 139,99 por ano ou R$ 11,67 por mês. Então acredito que isso aqui seja no meu, está em dólar? Essa aqui, olha só o valor. A partir de R$ 16,00 o juros sai a R$ 750,00 anuais. Então você vai ter que pagar R$ 750,00 por essa função. Então você pode testar por três dias. Então vamos testar aqui, que é onde você vai digitalizar. Então vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu vou clicar em digitalizar páginas. Ok, ele precisa ter um acesso. Aí eu vou clicar que eu quero essa página daqui que vocês estão vendo, tá? Vou tirar a primeira. E vou tirar essa segunda página aqui. Então eu quero só essas duas. Ele já entendeu aqui que é uma lição 20 de uma conversação. E aí eu coloco adicionar ficheiro. Aí ele terminou. E agora está pronto para ouvir. Então vamos ver como é que vai ficar isso. Conversação, Part C. Eu tô impressionado com esse rap. Eu não acredito. Eu peguei aqui duas fotos. Sério, meu. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei aqui duas fotos de um livro que eu tenho. Que eu uso para poder dar as minhas aulas. Eu peguei o diálogo que tem aqui dentro do livro. Peguei só a parte de listening e botei para a pessoa ver e dar o ritmo. Cara, parece que você está ouvindo um americano falando. É impressionante. Impressionante. Eu estou realmente assim abismado com a qualidade da inteligência artificial. E é isso que eu fico mais bolado. Cada dia a mais a gente está vendo aplicativos que usando inteligência artificial consegue melhorar muito. Então, por exemplo, se você precisa treinar e testar. Mas, cara, ele é muito bom. E até mesmo quando vocês viram ali, a gente também pode também ter em outras línguas. Pode ter em português, pode ter em espanhol. Então, você transformar isso numa ferramenta de estudo para você levar para onde você quiser. Para você ficar treinando e ouvindo. É muito bom. É realmente muito legal o aplicativo. Ok, pessoal. Então, agora a gente vai ouvir o mesmo texto. O mesmo início. Só que dessa vez ouvindo alguém falando no inglês britânico. Como é que seria isso? Não sei o que fazer. O que você acha? Dana, o que você pode fazer é chamar o John agora e me desculpe. Eu sempre digo que honestidade é a melhor política. Caraca, até no inglês britânico ele manda muito bem. Assim, tem um ritmo normal. Você pode também diminuir o ritmo. Que tem uma parte ali que você pode ou aumentar ou diminuir. Mas, cara, ele consegue fazer isso com uma precisão absurda. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Depois de ouvir o inglês americano, australiano e o britânico. Eu posso dizer que esse aplicativo é muito bom. Se por acaso ele estiver numa promoção. Onde você consiga pagar um preço super justo por ele. Como comprar ele uma vez só. Que tenha um produto vitalício. Ou então você pagar um valor por mês. Mas que seja um valor justo. Do tipo uns 15, 20 reais. E você conseguir pagar isso todo mês. Cara, ele vale todo o investimento que você puder fazer. Porque, olha, ele cumpre exatamente o que promete. A inteligência artificial entende super bem. E para a proposta dele que é pegar um texto de um livro. Seja um livro, até mesmo se você estuda. Faz aulas fora como mestrado. E você quer transformar aquele seu livro de mestrado de uma forma. Para você poder aprender inglês. Esse aplicativo vale cada centavo. Porque você vai ter um baita de um companheiro de estudo nas mãos. Você vai poder treinar listening. Vai poder treinar busca de vocabulário. Se você já tiver o teu dicionário na mão. Você está feito. E você consegue pegar não apenas um livro específico de inglês. Mas qualquer coisa. Você pode pegar uma notícia de jornal. Você pode pegar um vídeo que tenha uma autodescrição para você ler. Então, facilita muito, 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 muito o seu aprendizado. Mas e aí? Você já usa o Spitify? Conhecia? Já sabia o que ele era? Gostou dele? Deixe aqui embaixo nos comentários. E, gente. Eu estou voltando aos poucos com os vídeos. Estou querendo trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Mas o que vai me ajudar mesmo a continuar trazendo é você deixando o seu like no vídeo. Deixando o seu comentário. Se inscrever no canal para toda semana acompanhar aqui os vídeos que eu, Tietchan e o Thiago, faço para você. Porque quanto mais vocês assistirem, mais likes vocês tiverem. Isso vai me mostrar que vocês querem mais. E eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Ok? Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.